O Alder falou, Emílio, existe uma solução para transformar a preservação em algo lucrativo? Não, não existe. Não existe uma solução, Alder. Na minha visão, de novo, tá? Porque a gente já discutiu isso em outros vídeos, Alder, mas eu não tenho problema em falar de novo. A hora que você tem um sistema em que você tem uma forma de troca de mercadorias baseada em algo virtual como dinheiro, e principalmente que visa o lucro, então o objetivo do capitalismo não é busca por eficiência, o objetivo do capitalismo não é fazer as coisas melhor, o objetivo do capitalismo não é proteger o ambiente, o objetivo do capitalismo é única e exclusivamente o acúmulo de dinheiro na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. Esse é o objetivo do capitalismo, certo? Então, a partir do momento em que você tem essa obrigação de crescimento infinito para que esse acúmulo aumente cada vez mais, você tem um problema. Por quê? Porque a quantidade de recursos no planeta é limitada. Então, você já escutou uma história, e eu vou repetir essa história aqui, de que eu tenho uma torta. Essa torta, e isso quem fala são os liberais, tá? Então, eu tenho uma torta, e eu tenho um monte de gente querendo comer essa torta. Eu tenho gente que tem mais de metade da torta, e eu tenho poucas pessoas que têm mais de metade da torta, e muitas pessoas que têm menos da metade da torta. O que a gente propõe é que essa torta tem que ser dividida melhor. O que o liberal propõe é que a gente tem que crescer a torta. Só que o que o liberal não entende é que o material para fazer a torta é finito. Então, não dá para crescer a torta infinitamente para ficar bom para todo mundo. Não existe isso. Você virtualmente pode criar a quantidade de dinheiro que você quiser no planeta. Mas, isso é virtual. A realidade é. Os recursos são limitados. A água é limitada. O alimento é limitado. O solo é limitado. Tudo é limitado. Então, não existe como eu construir uma casa de 150 milhões de dólares, como existe nos Estados Unidos, e achar que isso é só dinheiro. Porque não é só dinheiro. Isso é recurso. É pedra. É granito. É carbono jogado na atmosfera. É movimento de terra. É tudo que causa impacto ambiental. E esse impacto não está ligado aos 150 milhões de dólares. Está ligado a tudo que você gastou de energia, de material, de tudo para construir aquilo. Então, a partir do momento em que você tem um sistema que prevê o acúmulo de dinheiro na mão de poucas pessoas, a partir do uso de recursos que impacta muitas, eu não vejo solução. Porque o objetivo final é o acúmulo de renda. O objetivo final não vai ser proteger o ambiente. Então, a frase que você falou, existe uma maneira de ganhar dinheiro e proteger no ambiente, para mim é um contrassenso. Ela não funciona. Porque você precisa de recurso para ganhar dinheiro. E o que me assusta da população brasileira, da população mundial, é não enxergar que a gente está usando a nossa energia individual, a gente está usando os recursos do meio ambiente, a gente está usando um monte de coisa para usar esses recursos para uma pequena quantidade da população. Então, o que a gente propõe é que a gente deveria usar esse recurso para nosso benefício. Para o benefício do trabalhador e não para o benefício do burguês. Por que o burguês tem que ter a vida do burguês à nossa custa? À custa do nosso ambiente, à custa da nossa água, à custa do nosso solo. O convencimento que a gente tem que fazer, a frase que a gente tem que falar, o meu trabalho aqui é provar para quem está assistindo que vocês são parecidos comigo. Que se chover perto da casa de vocês, a chance de vocês virarem desabrigados é muito maior do que a chance de vocês virarem bilionários. Que a saída para o capitalismo é deixar quem é rico mais rico. À sua custa que está assistindo. À custa do seu trabalho. À custa do ambiente em que você vive. E o que a gente viu agora no Rio Grande do Sul, a custa da casa das pessoas. A custa da vida das pessoas. Porque o 1% mais rico do mundo é responsável por 50% da poluição. É responsável por 50% do uso de recursos. É responsável por 50% da poluição atmosférica que está no planeta. Não tem solução dentro desse sistema. Infelizmente. E eu vou repetir o que eu falei para vocês. A burguesia brasileira não está ligando. A burguesia brasileira está fazendo pressão no Congresso Nacional para mudar uma lei que protege a Amazônia. Que ia ser votada e não foi votada porque os caras ficaram com vergonha. Eu vou puxar o meu microfone de lado aqui para dizer para você que está assistindo. A redução de área protegida da Amazônia de 80% das propriedades para 50% vai passar. Só que não vai ser votado agora. Mas quando a poeira abaixar, quando a história do Rio Grande do Sul virar história, vai passar. Uma autorização de destruição de 30% da Amazônia. Vai passar. E você que está assistindo essa live, se eu não venho aqui falar, se o Pirula não falar lá no canal dele, se o Vitinho não falar lá no canal dele, se a Karina não falar lá no Twitter dela, se a gente não apontar, você nem vai ficar sabendo. O Código Florestal já foi destruído e vai ser ainda mais destruído. Porque ninguém está ligando. Porque a burguesia está passando o carro. Igual já passou. O Salles só falou isso quando ele falou. Está na hora de passar o carro por cima. E os resultados estão aí. E nem era para eu ter falado isso, que já deu outro corte aqui, mas nem era para eu ter entrado nisso. Mas a gente precisa lembrar sempre. A sua pergunta foi ótima. Pergunte sempre. Mande perguntas dessas sempre. A gente precisa ter essa consciência. Vocês precisam começar a criar essa consciência. Gente, por que a gente vive em uma sociedade que deixa todo mundo rico aos custos da nossa saúde? Aos custos de tudo da nossa saúde? Como é possível? E como é possível a gente só olhar? E se você não está revoltado, se você não está preocupado, se você não está desesperado, igual a gente fica, igual eu fico aqui falando com vocês, você está sendo inocente. Inocente. Uma coisa que a gente falou muito lá em Foz. Gente, em São Paulo está uma seca que vocês não conseguem entender. Se você não é da região, está uma seca desgraçada. E vai chegar janeiro, vai alagar um monte de coisa aqui também. Está todo descontrolado o clima. Eu estou revoltado, não sei o que fazer. Se organiza. Ah, Emílio, eu preciso entrar para a Soberânia, eu preciso entrar para o Partido Comunista. Não. Se organiza aí. Se organiza na sua família. conversa com a tia Cotinha. Fala para ela por que ela não pode voltar no Flávio Bolsonaro. Faz o seu trabalho político diariamente. Beleza? A gente vai fazer... O Matheus falou sobre agrofloresta. A gente vai falar, vai fazer um conteúdo aqui sobre sistemas integrados de plantio. A gente vai falar sobre isso. Vai faltar água em São Paulo. Não é daqui a cinco anos. Vai faltar água esse ano. Sabe por quê? Sabe por que você não está ouvindo falar disso? Porque tem eleição esse ano. Beleza? Feito? O José que está lá no México falou, aqui no México está com uma seca desgraçada. Já é seco normal, agora está pior. É isso. Os eventos vão ficar cada vez mais extremos. Kleber falou, tem que votar no PT. Kleber, tem que votar em quem você quiser votar. O regime é democrático. Tem que votar em quem você quiser votar. A única coisa que eu recomendo fortemente, Kleber, fortemente, é que você pegue o plano de governo do seu candidato. Eu não sei se você já fez isso, mas eu faço. E tente entender, e tente questionar qual que é a posição ambiental desse candidato que você está votando. Você vota em quem você quiser. Mas você já se deu ao trabalho de ler o plano de governo, seja ele de governo municipal, estadual, federal. A postura política do deputado que você votou, vote em quem você quiser votar. E aí vai falar assim, Emílio, você fez campanha para o Lula. Fiz, faria de novo. Se for contra o Bolsonaro, vou fazer de novo. E venho aqui reclamar que ele cortou 16% da verba da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Fiz campanha. Se for contra o Bolsonaro de novo, vou fazer campanha de novo. E vou criticar o quanto eu quiser criticar. Cortou a verba do Ministério do Meio Ambiente. Não adianta só construir casa. Pelo menos não está andando de jet ski. Está lá no Rio Grande do Sul. Vai ajudar as pessoas. Tem que ajudar as pessoas. Tem que construir casa. Mas não adianta construir só casa. Beleza? Não adianta e cortar a verba do Ministério do Meio Ambiente. Não adianta e fazer negociata com derrubada da Amazônia. Não adianta. a gente precisa continuar falando. Agora, votar, você vota em quem você quiser votar. Só que seja consciente em relação a em quem você está votando. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no catarse do blá blá. catarse.me barra blá blá judê com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É o 5 reais que vocês mandam para a gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.